Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana, estamos aqui pra falar com Bárbara Brie. Ó, rimou, né? Tudo bem também. Bárbara, febre e super aquecimento no carro. Tem alguma coisa a ver? Não tem. Tem tudo a ver, Márcia. Tudo a ver. Quando uma pessoa tá com febre, por que você acha que acontece isso? Ah, rotona, infecção, alguma coisa errada, né? E aí, por segurança, ele aumenta a temperatura do corpo pra tentar eliminar esse problema, né? Ou pra acender uma luz de emergência. A mesma coisa acontece com o carro. Quando ele super aquece é porque deu algum problema no sistema de arrefecimento, vulga o sistema de água, né? E assim como o ser humano tem uma temperatura ideal de trabalho, que são 36 graus e meio, 37 e tal, o carro também tem 90 graus, 90 e poucos graus. E se alguma pecinha do sistema não funciona pra água dentro do motor circular e fazer troca de temperatura, aquela água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, eu vou ficar esquentando as peças, o que vai acontecer? Vai fundir, vai dar pane, vai derreter, super aquece. E a pessoa ou criança, por exemplo, que tá com febre, a temperatura aumenta, 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 o que vai dar com ela? Pane também, ela vai dar convulsão, né? E tudo mais. E aí como é que a gente faz pra não chegar nessa situação? Com o ser humano, a gente vai baixar a temperatura dando um banho, passando álcool no corpo, né? Pra poder tirar o calor e jogar o calor pra fora pra baixar a temperatura. O motor é a mesma coisa, o eletroventilador aciona pra forçar a passagem do ar, pra baixar a temperatura também. Pra não ser, já tem tudo a ver. É, e aí lembra, né? O estado, assim, pior da febre, se chegar, dá uma convulsão. O estado pior do motor, se ele superaquecer, ele queima a junta do cabeçote. Então, o que é muito ruim, muito sério, porque você vai ter que retificar o cabeçote, retificar o motor, e vai te dar um pulso, uma dor de cabeça, e às vezes o motor nem volta a ficar normal, como que era antes. A criança nem se fala, né, gente? Tem que salvar as crianças. Não, é pela mãe, é pela mãe, é pela mãe, é pelas crianças. Qualquer problema que você encontrar no seu carro, ou até mesmo pra manutenção preventiva, temos o site da Oficinas Online, que ele traz a oficina mecânica mais próxima pra você, e são oficinas mecânicas devidamente selecionadas. Então, são profissionais ali que conhecem muito bem do assunto, e que vocês sabem o que estão fazendo ali. É a mesma vibe, né? Isso mesmo, Mari. Certo, obrigada por mais uma participação. Eu que agradeço. Hasta la vista. Tchau, tchau, gente. Vem lá, gente.